Olá, estamos aqui no nosso quarto encontro de jogos. Por que a gente chama de encontro de jogos? É justamente para dar uma oportunidade para as crianças que estão aprendendo a jogar, para encontrar outras pessoas, para poderem jogar bastante, aprender as regras de simples, de duplas. A gente quer gerar também autonomia. Então, antes da gente começar, a gente faz uma preleção, tanto para as crianças como para os pais, para explicar as regras e para os pais especificamente, para pedir que eles deixem as crianças jogar, não interfiram enquanto a bola está em jogo, porque aqui é uma das poucas oportunidades que as crianças têm para tomar decisões sozinhas, para ganhar, para perder, para se emocionar. Então, a gente realmente pede para os pais não interferirem e curtirem a experiência. Então, a gente vê aqui, eles estão conversando, estão tomando seu lanche, as crianças estão curtindo, então a gente cria um ambiente bem gostoso de desenvolvimento e acolhimento. Como é que a gente divide os grupos? Por faixa etária. E, ao mesmo tempo, se a gente tem alguma criança que a gente percebe que tem um nível de jogo um pouquinho acima da faixa etária, a gente também dá oportunidade para jogar com as crianças mais velhas. Então, sai todo mundo daqui fazendo jogos equilibrados, emocionantes e divertidos. E isso é o nosso legado, faz parte do nosso método, ele faz parte realmente do nosso programa e a gente espera receber muitas e muitas crianças ainda por aí. Tá bom? A gente se vê no próximo encontro. Até lá! Tchau! 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 Tchau!